Essa é mais uma entrevista do canal Outras Palavras, e num cenário difícil de muitas notícias negativas no Brasil, nós temos uma bastante positiva. Toma posse, no dia 28 de novembro, a professora Maria Amália Anderi, como nova reitora da Codifício Universidade Católica, PUC de São Paulo. Ela foi eleita democraticamente pela comunidade universitária, confirmada pelo cardeal de São Paulo, defendendo um programa claramente democrático, que faz lembrar a PUC dos anos 70 e 80. Está aqui conosco, Amália. Eu queria que você começasse dizendo como se deu a sua eleição após um período de certo retraimento da PUC e que se pode esperar, em termos gerais, da universidade agora. Bom, primeiro, obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco da PUC de São Paulo, da eleição e da próxima gestão da reitoria dessa universidade. Como é que se deu a eleição? Um dos modos que, desde 1980, a PUC faz escolha de reitor. Eu queria lembrar que a primeira universidade brasileira que fez uma consulta com a comunidade para a reitoria para a PUC de São Paulo. E, naquela ocasião, elegeu uma mulher também. Foi a primeira mulher reitora de uma universidade católica no mundo, foi a dona Nadir. Essa eleição, eu acho, retoma a eleição e o resultado da eleição, retoma, então, a tradição da universidade de ouvir a sua comunidade e ouvir de maneira, expondo programas, projetos para a universidade, para um certo período. Fizemos uma campanha que eu acho que há muito tempo a universidade não tinha. E a proposta que a gente levou para a universidade, eu e o grupo que eu, em certo sentido, me apresento, foi de devolver para a PUC as características que eu acho sempre amacadas. Uma universidade que é democrática na sua estrutura, comprometida com, se não um modelo, mas uma certa perspectiva de país e de sociedade. Mas antes da gente entrar nas questões internas da PUC, me permita aprofundar um pouquinho esse papel da universidade no cenário brasileiro. Nós estamos acompanhando situações muito preocupantes de ataque às liberdades. E a PUC desempenhou, no período autoritário anterior, um papel de muita resistência, mas não só de resistência retórica, de convocação, de articulação da sociedade, de se converter em um espaço, uma caixa de ressonância para a luta democrática. Tem algum plano de voltar a cumprir esse papel? Um dos pontos do meu programa foi exatamente isso, que a PUC precisa, precisa como universidade, precisa pela história que tem como instituição, do meu ponto de vista precisa, esse é o termo, recuperar o seu protagonismo social. Isso significa enfrentar o desafio de ter uma universidade que é plural, nós não podemos querer que todo mundo que participa de uma comunidade universitária que deve ter 30 mil pessoas, pense política, o país, o mundo do mesmo jeito, não se trata disso. As pessoas na universidade têm que ter liberdade de pensamento, têm que ter liberdade de dizer, de defender aquilo que acreditam, mas eu não quero uma universidade, a universidade é neutra. Não quer dizer que cada vez nós vamos perguntar quantas pessoas querem isso, quantas querem aquilo. A universidade tem um protagonismo e precisa retomar o protagonismo na direção, vou existir, de um país, da construção de um país democrático, portanto, que respeita as liberdades, de um país que pretende ser um país menos desigual, pretende ser um país em que se constrói riqueza para as vidas das pessoas e não para produzir mais capital, principalmente capital financeiro. E, ao mesmo tempo, fazer o que a universidade faz melhor, produzir conhecimento para a construção de um modelo alternativo de sociedade. O presidente Michel Temer, que é professor lá, não é professor? Foi, não houve mais professor da casa. Ele pediu demissão da casa. E a PEC 24155, vocês pensam em assumir alguma aposta? Bom, eu tenho uma apostração contra, acho que é um absurdo, acho que os caras vão destruir o país. E todas as vezes que me convidaram para falar disso, eu diria isso, acho muito sério. Então, acho que a gente precisa fazer de tudo para que o Senado ponha a mão na consciência, leia o que está escrito lá, para se dar conta do que é que está escrito lá, eu acho que é uma coisa, é suicida. E o que é muito interessante é que, em primeiro lugar, esse tal desequilíbrio de balança, praticamente todo o país importante do mundo tem. Os Estados Unidos tem um déficit absurdo. Nossa pequena. Nossa até é razoável, está sob controle. Nenhum deles lida com o déficit fazendo o que o Brasil está fazendo. Eles até pedem para a gente fazer. Corre um risco enorme como nação. O que a gente conseguiu nos últimos, aí depende da opinião do Freguês, se são 30, se são 20 ou se são 12, 13 anos, vai na beira abaixo. Na universidade nós vamos deixar com isso. Você, como psicólogo e como educadora, como vê propostas com uma escola sem partido ou com uma medida provisória que quer tirar disciplinas importantes do ensino básico? Eu posso dizer numa frase? Eu acho absurdo. Uma coisa e a outra coisa. Assim como não existe ausência de política, não existe escola sem partido. Agora, a gente está acompanhando no mundo hoje, e o Brasil aí é exemplar, né? Uma tendência conservadora, uma tendência racionária praticamente, que é impressionante. E agora, eu acho que esse ciclo é um ciclo que tem um fim previsto. Então, eu acho que cabe a cada um de nós o tempo todo nos manifestarmos contra esse tipo de... Porque são soluços antidemocráticos, conservadores. O cara tenta. Eu digo sempre que o sistema de preço do Brasil é um sistema SCC. Se colar, colou. A direita funciona assim também. Se colar, colou. O cara tenta. Você não chia, passa, passar um, passar dois. É óbvio que os interesses de um movimento como Escola Sem Partida, eles são óbvios, eles são claros. Não são aqueles, eu acho, que devem definir o Brasil como o preço do Brasil. O Tuca, por exemplo, sempre foi um espaço... Então, o Tuca é um espaço exemplar, né? Um modelo para a universidade. O Tuca foi importante nos anos 60, foi importante nos anos 70, foi incendiado duas vezes. Por conta do papel que o Tuca sofreu dois incêndios, ambos criminosos. O Tuca era exemplar. O Tuca voltará a ser. Um dos protagonistas hoje na luta, no campo da esquerda, são os secundaristas. E a PUC nos últimos anos, ela se afastou um pouco desse grupo por ter aumentado muito a mensalidade, se elitizado, essa atual gestão. Como que ela pretende reconectar e fazer essa ponte? 20% dos nossos alunos de graduação, um pouco mais de 20%, são alunos ProUni e o que a gente chama de Bolsa Fundaspe. São alunos que têm uma bolsa da universidade, mas que atendem os mesmos critérios de alunos ProUni. E nós temos mais um tanto de alunos que são alunos FIES. Então, o compromisso que eu assumi durante a gestão é que a universidade mantenha pelo menos esse padrão de alunos bolsistas. A universidade não só ganha financeiramente com a presença de bolsistas proUni, por exemplo, de FIES, mas ela ganha principalmente simbolicamente no papel social que ela exerce. E esses alunos fizeram muita diferença na universidade. Eles são alunos que têm um desempenho acadêmico igual ou superior ao restante dos alunos e são alunos que trouxeram novidade pra universidade. Novidade política, novidade de demanda. Eles oxigenaram, eles oxigenam a universidade. Eles trazem pra dentro da universidade um recorte real da sociedade. E sem isso a universidade vira tal torre de marfim. Se ela só atende uma certa camada da população, ela perde contato com a população. Perdeu o contato, você vira uma instituição desnecessária. A verdade é essa. E nós queremos que a PUC seja vista, reconhecida no país como uma universidade necessária. É importante. Há um problema. A universidade tem que fazer sempre uma ginástica pra que ela caiba, pra que o orçamento da universidade caiba dentro da receita que ela gera. Aqui você está tocando nesse tema, vamos entrar num assunto um pouco espinhoso. Primeiro, lembrar que o professor Reginaldo Nasser, uma pessoa muito conhecida aqui dos nossos leitores, vai coordenar ou vai participar da coordenação desse sistema de bolsa. Não é isso? Agora, tem uma outra faixa dos alunos. Você estava falando na mantenedora Fundação São Paulo. As mensalidades, pelo que nós sabemos, são determinadas não pela reitoria, mas pela Fundação São Paulo. E são muito caras. Um curso de humanas, mais do que dois mil reais. Isso afasta da universidade uma parcela que não é beneficiada pelo ProUni ou pelo Fies, mas não alcança a pagar esse valor. Está no meio do caminho, né? Como enfrentar isso? Então, nós temos uma questão que é a PUC é cara. Mas ela é cara porque a gestão da PUC é cara, porque a universidade é cara. Por que ela é cara? Porque ela tem um corpo docente qualificado com um contrato de trabalho que é muito diferente do contrato de trabalho das universidades particulares em geral. Envolve a pesquisa e extensão. Envolve a pesquisa, não é um contrato de hora-aula. Então, a gente tem uma folha de pagamentos que é cara, mas, por outro lado, esse caro tem uma qualidade. Traz a PUC para o patamar que ela é como universidade. A gente, uma parte dessa questão, a gente tem discutido um pouco isso. Há cursos na universidade em que a capacidade de pagamento dos alunos é maior do que outros cursos. Nós vamos ter que encontrar, nós vamos ter que fazer o que os chilenos chamaram de uma consertação. Nós vamos ter que fazer uma consertação na universidade, eu acho, e pensar um pouco, em primeiro lugar, como é que nós vamos customizar os nossos cursos para que, sem perder qualidade, eles tenham valores mais razoáveis, de um lado. De outro lado, como que nós vamos acertar internamente a existência de alguns cursos que têm impacto social, que são fundamentais para a universidade e que os alunos, a gente sabe qual é o perfil do aluno, que podem não ter a capacidade de pagamento de outros cursos. E, eventualmente, criar colchões aí em que, digamos, parte daquilo que um curso gera de receita extra, a gente possa aplicar no outro. Nós vamos ter que pensar por aí. Você exerceu o papel de pró-reitora de pesquisa e é necessário na PUC hoje também passar por um choque de garantia de alto nível de ensino? Eu acho que é necessário para as universidades em geral hoje. Elas, inclusive, perdem pelo menos de direito o título de universidade. Eu acho que deveriam perder. Universidade é lugar de formação de quadros, de formação para a cidadania, mas é lugar de produção de conhecimento. E no mundo hoje é cada vez mais importante. Ciência, tecnologia e inovação no mundo hoje são força produtiva. São... o conhecimento é usado para gerar lucro, para gerar capital. Quanto mais conhecimento se produz na universidade, maior é a oportunidade, a chance que a gente tem de gerar conhecimento que não tem esse tipo de compromisso. Então, eu acho uma exigência, do meu ponto de vista, política, de que a universidade produza conhecimento. Você produz conhecimento se você tiver pesquisa. Então, a universidade precisa ter pesquisa para que o mundo possa produzir ciência, tecnologia e inovação, que não seja apenas para atender os interesses de grandes conglomerados de capital. Isso de um lado. De outro lado, se a gente não produz conhecimento, toda universidade que é boa de pesquisa, isso tem impacto sobre o ensino. Agora, pesquisa envolve um trabalhador intelectual hoje, em geral, trabalhando em grupo, em equipe. A pesquisa hoje é feita em rede, é feita de maneira compartilhada, é feita em bancada, é feita interinstitucionalmente. Nós temos que dar espaço na PUC. A PUC perdeu espaço na pesquisa e todos os nossos dados indicam isso. Você acha que é possível, assim, resolvendo todas essas questões financeiras, tendo equilíbrio econômico, a PUC volte a ter a sua autonomia? Se a gente consegue demonstrar para aquele que é o gestor financeiro da universidade, que o que você está propondo tem sentido acadêmico, contribui para que a universidade atenda aos seus objetivos políticos e não aumenta o déficit da universidade, não há porquê não obter esse recurso. No momento que isso aconteceu... Ou democratizar mais o CONSAD, que é o conselho que administra... Eu acho que a gente tinha que insistir. Você tem que pensar isso. A universidade, juridicamente, é da uma empresa, é uma fundação, então ela é submetida a uma legislação específica, ela tem que prestar conta de certas coisas. E o conselho de administração é como o conselho de administração de uma empresa. Agora, os objetivos últimos do conselho de administração de uma fundação, que não leva dinheiro para casa, não é gerar lucro, é gerar receita para a mantida. Essa é a qualidade da PUC. Porque ninguém leva dinheiro para casa. Se a universidade gerar mais receita do que despesa, essa receita deve ser investida na própria universidade. Ela não é investida em outro lugar. A outra gestão tinha um problema, como você disse, de comunicação, justamente porque não foi alçada a reitoria através do... Mas já entrou numa forma totalmente a contrária como você está entrando, outros reitores entraram. E se hoje, num plano político federal, o Temer entrou também de uma forma muito esquisita, muito sem diálogo, sem popularidade, etc. Você acha que tem um reflexo política nacional e política naquele ambiente que fervilha há tanto tempo assim? Eu quero dizer três coisas. Em primeiro lugar, o cardeal tinha... Ele tomou uma decisão que tem suporte legal. Agora há uma tradição de se escolher aquele que tem mais votos, seja ele direto ou seja indireto. Uma coisa é você começar uma gestão com um apoio forte da comunidade, como está acontecendo agora. Eu tenho um forte apoio. Há muita gente animada com a ideia de que é a universidade e com a próxima gestão. Finalmente, universidade e país, né? Nós temos um professor da casa, um ex-professor, depois eu conto pra vocês quem é, que dizia assim, a universidade é o laboratório da sociedade. E o que ele queria dizer com isso? É interessante como, nas universidades e muito especialmente na nossa, certos movimentos parecem antecipar o que vem depois, né? Para voltar à questão do país e da universidade, vocês parecem que estão interessados em criar conselhos científicos e culturais com a presença de pessoas, não só dentro da universidade. Então, a gente pensa que em várias, para vários temas e para várias circunstâncias, é isso. A universidade, ela corre muito risco de se isolar do mundo e acabar vivenciando só a corte, né? Vivenciando a si mesmo, a sua pequena crise, o seu cotidiano. Então, a gente quer, eu gostaria e penso em criar vários conselhos. Um conselho de, com os nossos ex-reitores e mais algumas personalidades, para uma vez por ano, duas vezes por ano, três vezes por ano, ouvir sobre grandes temas. A gente quer criar laços com, eu não sei como chamar outlets de comunicação, como vocês, e TVs, e blogs, e a imprensa, especialmente esses movimentos novos, alternativos. E eu penso que a gente também precisa, de alguma maneira, trazer movimentos sociais para mais perto da universidade. E eu acho que a universidade, a gente precisa encontrar alternativas desse tipo. Se a gente, se você não é provocado pelo outro, você acaba esquecendo que o outro existe. A gente tem uma das figuras mais importantes do mundo, anticapitalistas, digamos assim, o Papa. Você pega algumas frases dele, você acha que é do Bernie Sanders e acaba sendo do Papa. Talvez a pessoa mais anticapitalista importante do mundo. No mundo é, seja ele. Há um interesse, assim, de se alinhar com essa, e trazer mais essa discussão, aproveitando que quer reaproximar dos movimentos sociais. Então, a nossa universidade, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, significa que ela é católica e ela é pontifícia. Significa o seguinte, ela tem uma direção, uma relação direta com o Papa. Eu acho que o mundo, hoje, exige uma reflexão ativa, uma crítica ativa ao capitalismo, que o Papa tem sabido exercer muito melhor do que muitos grupos de longa tradição de vida política. A gente precisa aprender com ele. Então, nós vamos procurar essa conversa. Agora, o Papa tem sido muito ocultado pela mídia, diferente dos dois antecessores dele. Aqui, né? É. No Brasil. E talvez em outras partes do mundo também. Parece que alguns setores esperam que termine logo o mandato dele, para que tudo volte. Eu imagino. Imagino. E ele tomou uma iniciativa muito interessante, que foi começar a realizar no Vaticano encontros com o movimento social. Está começando hoje, dia 3 de novembro. Será que a PUC não poderia abrir um capítulo brasileiro desses biólogos? Você acabou de me contar essa história. Eu acho que a gente deve fazer isso. Nós vamos atrás, vamos descobrir e vamos trazer para dentro da universidade. Em que quem vem para a universidade não vem apenas como um aprendiz passivo. A universidade tem que entender que trazer para dentro da universidade movimentos sociais significa aprender com os movimentos sociais. E não necessariamente ensinar alguns movimentos sociais. Mas, ao mesmo tempo, dar instrumentos de ação. Especialmente num país que tem as condições do Brasil, a gente não pode esquecer que o Brasil foi um dos lugares importantes em que a igreja menos conservadora, a igreja comprometida com os movimentos sociais, teve muita força. Teve e tem ainda hoje. Então, resgatar os laços com essa igreja, que é a melhor delas, que é a igreja que entende que os valores cristãos são valores sociais, de igualdade, eu acho que para nós é importante. Não sei se tem um professor ilustre, o Ladislau Dalva, que é um grande defensor, um dos grandes defensores aqui do Brasil, na ideia de livre circulação do conhecimento, alternativas ao sistema de patentes e tal. Ele e eu. E ele estava lembrando outro dia uma iniciativa de Harvard, que é colocar uma parte, pelo menos, das aulas livres, que podem ser acessadas em qualquer parte do mundo. Nós pretendemos fazer isso. Isso, a PUC. Então, eu tenho insistido, nós temos uma TV na PUC. E além da TV, nós temos uma rede interna de TV. Nós temos um site, nós temos um monte de oportunidades. Eu tenho insistido nisso. A universidade, uma parte, exatamente isso, das nossas aulas, dos nossos cursos, daqueles professores que têm, digamos, a competência para isso, são reconhecidos. A gente quer exatamente isso. Criar maneiras de tornar público esse tipo de aulas, cursos, disciplinas, como uma forma de impactar a sociedade, impactar grupos que não estão na universidade, e até mesmo como uma forma de fazer publicidade da universidade. A boa publicidade da universidade não é a paga. É essa. É assim que a gente faz. Nós também queremos fazer um repositório na universidade, que aquilo que a universidade produz, de alguma maneira, possa estar no sistema de acesso público. De acesso público e não paga. Hoje, nós já financiamos os periódicos que a gente financia na PUC, a gente só financia hoje se eles estiverem disponíveis na internet e se eles forem de acesso aberto. Se não, não tem conversa. Teve um pequeno celeuma nesses últimos anos em relação à Cátedra do Foucault. Um grande celeuma. Então, eu acho que aí houve um enorme, grande equívoco, e acho que houve um grande equívoco, não foi da Fundação, foi do Conselho Superior de Bispos, do Conselho Superior da Fundação São Paulo. O Conselho Superior entendeu que fazer uma cátedra é prestar uma homenagem ao indivíduo que dá nome à cátedra. E fazer uma cátedra não é isso. Isso gerou um enorme desconforto na universidade. Porque o Carlos já escutou as letras. Estudar Foucault não está proibido na universidade. Pode? Pode. Pode ter grupo de pesquisa de Foucault? Pode. Pode tudo. Só não pode ter uma cátedra. Porque não se trata de fazer uma homenagem antirreligiosa. Não se trata disso. É a academia discutindo uma questão da academia. Só isso. Você veria uma possibilidade de algum ato de reconciliação com o Zé Celso? Quem brigou com o Zé Celso foi o cardeal. Você tem que perguntar isso para o cardeal, não é para mim. Tá ótimo. Eu vou dizer uma coisa que eu não deveria dizer nunca publicamente. Eu acho que foi pelo menos de mau gosto aquilo. Que isso ele também podia reconhecer, né? Dizer que, não, eu fui de mau gosto. Ela vai falar, tá bom, eu te pergunto. Então... Zé Celso gosta, né? De provocar. De provocar. Faz parte da arte, né? É, é. A gente está aqui conversando. Percebe que a ciência e até a questão administrativa da faculdade a gente sempre tem um viés político que é na hora de decidir se vai passar ou não, o que vai fazer com o orçamento ou não e etc. Ao mesmo tempo, um dos problemas que eu acho que asfixiou a PUC é a questão da dívida, né? E é um dos problemas que eu acho que também vai, já está asfixiando o Brasil, vai piorar. É... Vocês têm alguma solução para sair dessa dependência do dinheiro, da dívida com o banco e essa relação? Então, em primeiro lugar, o Brasil não está sendo asfixiado por dívida nenhuma e nem a PUC. Quer dizer, isso eu queria deixar muito claro, né? O Brasil, hoje, tem uma dívida pública que é grande por conta da taxa de juros, né? Baixa taxa de juros... O custo da dívida, né? É isso. Então, aí também, a PUC, hoje, tem uma situação muito mais confortável do que já teve. Hoje, a gente consegue ter uma previsão orçamentária para a universidade que a gente não está correndo o risco de fechar as portas, né? E pela primeira vez em muitos anos, a universidade começa a fazer o investimento de infraestrutura com o recurso que vem do BNDES. Esse ano, a gente vai passar por algumas reformas na universidade, que é investimento em infraestrutura, o que era impensável dez anos atrás, porque a universidade devia tanto dinheiro para tanta gente que não podia pensar em pintar uma parede. Então, eu acho que aí também o Brasil vai descobrir isso, né? E aí você tem razão. A questão orçamentária é, então, uma questão política. Tudo bem, você não pode gastar mais do que 100 se você tem 100. Mas eu vou gastar o 100? Aonde? Onde? Nós pretendemos gastar principalmente na excelência acadêmica, né? Pensando, de um lado, como é que a gente garante um custo da universidade que possa atender mais alunos e, de outro lado, como é que a gente dá excelência? Então, orçamento tem limite, mas que é o que está acontecendo no Brasil, né? Quer dizer, vai pagar a conta de um suposto desequilíbrio orçamentário, quem vai pagar a conta? O Fies, o ProUni, o SUS, tá certo? Não, não tá certo. Tem que pagar a conta. Enquanto isso, os juros, os bancos vão muito bem, obrigado. E a PEC 241, PEC 55, né? Maria, muito obrigado pela entrevista, pelo seu otimismo ativista, por expressar a situação de uma universidade de enorme importância num momento difícil e porque, particularmente para nós, de outras palavras, que sempre pensamos num jornalismo de profundidade, é excelente saber que é possível e que, de alguma forma, parte também da universidade um esforço de se aproximar mais dos grandes problemas da universidade. Obrigado a vocês. Sempre que vocês me convidarem eu volto. Tchau, tchau. Tchau.